E aí galera, tá aí ó, pronto pra entijolar aí ó, uma curtida bem aí ó, ouro de arrima ali ó, já completamos todo o cantinho lá agora, tá vendo agora, vou levantar a parede nesse negócio aí tá, tem uma dame nossa aí ó, prontinho, cortar os pilares que tá colocando no lugar pra gente poder tá subindo, o lugar que a gente drenou a água ali ó, vendo aí a do outro lado lá essa rampa que caiu lá ó, então aqui ó, vamos começar, chuvinha tá cair, começa a cair agora aí ó, tamo junto aí.